Cumprimentando-as e cumprimentando-os, eu estendo nesse momento uma fala que não é só minha, é da Monja Coen, que diz o seguinte A pandemia nasce com a vocação de testar o humano em todas as suas inteligências subjetivas, emocionais E vamos pensar, quem de nós hoje não testa diariamente diante das reinvenções que temos que fazer A paciência, a tolerância, a ampliação de olhar, a empatia, a coragem e tantos outros valores A impressão que nós temos é que a pandemia veio para esticar a nossa capacidade de sermos humanos E a gente tem visto o quanto o atravessamento científico que conversa o tempo todo com os elementos sociais Que instituem a nossa organização e aí nós vamos colocar em xeque a economia, por exemplo Tem tensionado as nossas vidas e nós entendemos perfeitamente essa tensão porque nós estamos falando de sobrevivência Nós estamos falando de vida que tem que ser garantida e constituída Porque sem a vida constituída e estabelecida não existe espécie humana Isso é Edgar Morin, mas nós estamos falando também de uma condição de existir que é sociológica É funcional, é das organizações, é do empreendimento, é da economia, que isso é Vasco Moreto Então Moreto, veja só, Moreto e Morin discutem o tempo todo o equilíbrio desses elementos A vida como elemento essencial de cidadania planetária E a economia que é uma invenção humana, mas que nos organiza como sujeitos sócio, críticos e sociais que somos E aí a visão psicanalítica traz um elemento interessante para a gente pensar isso Que é não a pergunta quando a pandemia vai terminar, nem como será a sociedade pós pandemia Mas a pergunta que nós temos que nos fazer é como nós sairemos pós pandemia E como nós sairemos se tratando de pensarmos as nossas versões diante de tudo isso que nós estamos vivendo É impossível eu pensar que um ser humano vivendo um processo pandêmico Que estica e encolhe a nossa capacidade sócio-emocional Vá me dizer que vai sair da pandemia do mesmo jeito que entrou É óbvio que a pandemia vem também para testar a nossa natureza humana Porque pensem comigo, grandes heróis foram aqueles que fizeram o que tinha que ser feito na hora e no momento certo Partindo de um princípio, garantir a vida E é isso que nós estamos vivendo hoje Um processo onde nós estamos sendo a cada passo A cada dia testado nas nossas relações interpessoais De ofício profissional, de ofício social No sentido de nos esticarmos E aí vamos pensar na resiliência Nos esticarmos para não perdermos a racionalidade É esta que é talvez a maior demanda que paira na conjuntura tensa que nós estamos vivendo Como administrar tudo isso com uma racionalidade emocional Ou seja, nós não deixamos a emoção tomar conta Nós deixamos a emoção ser gestionada pela nossa capacidade de pensar sobre Vocês imaginem se nós fizéssemos tudo baseado no conteúdo só socio-emocional Meu Deus do céu Quanta dimensão catastrófica nós teríamos aí Porque nós faríamos tudo por impulso O que nos moveria seriam os nossos desejos E não é assim que funciona Agora veja lá Se nós também nos tornamos só racionais E não usamos a emocionalidade A gente vira pedra E aí a gente acha que vida pode ser administrada Como se administra o raciocínio lógico-matemático Então o que nós hoje pedimos é bom senso É equilíbrio Mas para que o bom senso e o equilíbrio nasça Ele precisa da sua mãe Qual é a mãe do bom senso e do equilíbrio? A racionalidade emocional Veja só Racionalidade emocional A capacidade de raciocinar Partindo da ideia de que nós somos figuras humanas Detentoras de subjetividade E pensarmos estratégias que não estejam nem na jaula nem no picadeiro Ou seja, nem na jaula, numa condição racional dura E nem no picadeiro, numa condição emocional sem ponto fixo É preciso equilíbrio E na minha concepção, na minha humilde concepção Equilíbrio se faz com dois elementos Primeiro elemento Conhecer-se Conhecer-se e refletir sobre Tem muita gente lançando farpas para todos os lugares Porque não tem a percepção de si mesmo E o fato de não ter a percepção de si mesmo Faz com que ele amplie o julgamento de valor do outro Então a possibilidade única dele é lançar-se sobre o outro É lançar-se sobre o outro Então bom senso e equilíbrio se faz com reflexão que começa De mim, de mim para o outro E não do outro para esse sujeito Então quer dizer, vejam que interessante É preciso para que haja equilíbrio Que eu esteja organizado na minha matriz pessoal Quanta gente faz uma refeição e não sente o sabor dos alimentos Quanta gente respira mal Quanta gente fala se cuspindo inteira Porque não dá tempo para oxigenar o sistema biológico Quanta gente diz coisas que se nós fôssemos gravar E fazer uma etnografia Ou fazer uma leitura de discurso A gente viria o estapafúrde do que foi dito Quanta gente atropela a gente Na verdade é isso que eu quero dizer Quanta gente atropelando gente Por quê? Porque falta essa capacidade temporal entre eu e o outro Entre eu e o outro tem um tempo que é meu Então você tem que se dar esse tempo Para pensar bem sobre quais decisões serão tomadas Isso é autogestão Esse é o primeiro elemento E o segundo elemento na minha concepção É conhecimento de causa Ou seja, antes de qualquer parecer que nós vamos emitir Sobre qualquer natureza Qualquer natureza Nós precisamos estar empoderado De elementos De entendimento sobre aquilo que vai ser dito Nós não podemos sair por aí Dizendo as coisas no vácuo E quando eu digo entendimento daquilo Eu não estou falando de Armas contra Hoje se fala muito Eu gravei você Eu filmei você Isso para mim não é conteúdo Sobre causa Conteúdo sobre causa é estudar sobre Tem tanta gente dizendo besteira Que não lê nada sobre Por exemplo Por exemplo Vamos tomar um exemplo Nós falamos 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 De crise E daqui a pouco eu posso dizer Que pandemia Tem um outro conceito Que não só aquele biológico Aquele clínico Porque o conceito clínico De pandemia É algo que se espalha Que se espalha E que espalhado Por vias clínicas específicas Seja comunitária Seja de caráter de foco A gente perde o controle No sentido é que Nós entendemos que tem que entrar Um monitoramento aí E a pandemia do ódio E a pandemia do preconceito E a pandemia da ironia E a pandemia De tantas outras coisas Da arrogância E a pandemia da petulância E a pandemia da barganha Porque tem muita gente Eu sei disso E vocês sabem também Que vivem da barganha Que se você tirar a barganha Não sobra nada Porque a ideia é Ir usando de informações Mas não para transformar o contexto Mas para angariar para si Aquilo que entende que é pertinente E isso é extremamente perverso Nós vivemos vigiados Vigiados As nossas falas São interpretadas De jeitos Ou de formas Distorcidas por vezes Justamente Para que alguns Se prevaleçam sobre os outros E se prevaleçam No sentido de Tomar ganho com isso Então realmente Se nós pararmos Para pensar Nietzsche Foucault Nessas alturas Devem estar gritando Porque as suas teorias Estão encarnadas em nós Vigiados Vigiados Conversões distorcidas De nós mesmos Como se nós nos olhássemos E não nos reconhecêssemos Diante da fala perversa Do outro Vivemos uma condição De hierarquia de poder Onde nós somos Verticalizados A obedecer normas Fixas E aí eu não falo Da pandemia Eu falo da organização Social mesmo E nós achamos Que somos nós Que estamos dando as cartas Quando na verdade Nós estamos seguindo Um ritual Que foi muito bem feito Para que a massa seguisse Então eu penso Que mais do que nunca Nós deveríamos ler Ler, 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 ler e ler Estudar, estudar Estudar, estudar Uma vez uma menina Me perguntou Para a gente encerrar Essa fala Uma menina me perguntou Num curso de graduação Professor Eu sei que está na moda E é importante Ter uma segunda língua Ter uma segunda língua Na verdade ela tinha Três, quatro línguas Mas vamos falar Da segunda língua Eu não sei se faço Espanhol Ou faço inglês O que você me aconselha E eu disse para ela Faça português Faça português Porque o que você Está precisando É de interpretação É de coesão É de coerência É de ortografia Então às vezes A gente quer buscar fora Elementos de construção Que precisam acontecer Aqui dentro O grande recado é Em tempos pandêmicos É preciso É preciso Racionalidade emocional Porque se nós perdermos A racionalidade emocional Nós colocamos em xeque A ordem A organização estabelecida Se tratando de harmonia E se tratando de evolução interior Um beijo grande Fiquem bem E até a próxima E se tratando de evolução Raphael E se tratando de evolução interior E se tratando de evolução interior